Andrião, ontem me parece que o Bolsonaro indicou o Marcelo Crivella para ser embaixador na África do Sul. É isso, meu querido Bolsonaro. É isso aí, olha só, o Ciro Gomes aí fica falando que eu sou traidor? Eu sou fiel, porra, apesar de ser palmeirense como o Calinão, tá ok? Eu não tenho mundial, mas pelo menos eu tenho alguém da Universal. Já que eu não consegui colocar o meu filho na embaixada dos Estados Unidos, vou colocar o Crivella na África do Sul e o critério que eu usei foi meramente técnico. Crivella rima com Mandela, então deve servir pra lá, tá ok? Como eu não quero ficar consagrando aí em cima do Crivella, vou deixar ele falar também. Fala aí, Crivellinha. Alô, meus amigos do programa Pânico, queria agradecer ao Bolsonaro por essa indicação. Eu me senti num jogo de war com vários continentes e territórios à disposição pra escolher, mas só não podia escolher a embaixada de Angola porque eu corri o risco de ser expulso, Emílio Suri. Show de imitações. Tamo juntos aí, porra. Show de imitações. Piadas boas ou mais ou menos? Mais ou menos, nota 7. Eu achei boa. Trocadalhos do país. Eu achei boa, eu gostei das piadinhas do país. Eu gostei muito.